Provérbios, capítulo 26. Honrar os insensatos é tão absurdo como orar pela neve no verão ou pela chuva na colheita. Não tema a maldição imerecida, como se não deve temer o voo de um pássaro ou de uma andorinha. O chicote é para o cavalo de corrida o leme, para o barco a vela, e a vara é para as costas do insensato. Não responda à estupidez do insensato, assemelhando-se a ele. Você ficará com cara de bobo. Responda ao insensato de modo simples, para que ele não fique cheio de si. Quem manda mensagem por um insensato está chamando confusão. Um provérbio citado pelos insensatos é tão consistente quanto o macarrão. Conceder a um insensato um lugar de honra é como pôr um tijolo numa coluna de mármore. Pedir a um insensato que cite um provérbio é como colocar um bisturi nas mãos de um bêbado. Quem dá emprego a um insensato ou a um bêbado está dando um tiro no pé. Como o cão que come o próprio vômito, assim os insensatos reciclam a tolice. Conhece alguém que pensa que é muito esperto? Pode esperar muito mais de um insensato que dele. O preguiçoso diz, é perigoso lá fora, há uma onça andando pelas ruas. E cobre de novo a cabeça. Como a porta girando em torno das dobradiças, assim é o preguiçoso virando na cama. O preguiçoso enfia o garfo na torta, mas é preguiçoso demais para levá-lo à boca. Os sonhadores ociosos fantasiam sua importância. Consideram-se mais sábios que o corpo docente de uma faculdade. Intrometer-se numa discussão que não é da sua conta é como segurar um cachorro louco pelas orelhas. Quem minimiza os resultados de suas palavras impensadas dizendo, eu não quis dizer isso, estava só brincando. É pior que gente descuidada que põe fogo na mata. Quando você fica sem madeira, o fogo se apaga. Quando a fofoca termina, a discussão morre. Numa discussão, o homem briguento é como o querosene atirado ao fogo. Dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. Para que ter essa porcaria no estômago? Conversa suave que vem de um coração mau é como o verniz num vaso quebrado. Se seu amigo o cumprimenta como se fosse um velho amigo enquanto está tramando contra você, se chega cheio de conversa melosa, não se iluda. Ele está apenas esperando uma oportunidade para passar a perna em você. Agora, ele pode até conseguir ocultar sua malícia, mas no devido tempo, sua maldade será revelada. A malícia é um tiro que sai pela culatra. O ódio sempre volta para quem o cultivou. O mentiroso odeia sua vítima. O bajulador sabota a confiança. O que você acha 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 que